Tudo bem aí pessoal, aqui é o David da Mecânica e Funilaria. Hoje a gente tá com essa rave aqui, ele é uma rave 2013, certo? E o cliente tá reclamando que tá acontecendo uma vibração aqui na sua alha, que é assim ó, quando atinge uma certa velocidade. E ele pediu pra eu me dar uma olhada no carro, aí eu testando o carro em movimento, quando você dá um golpezinho assim pra esquerda no volante, o barulho para. Quando você deixa o volante reto de novo, o barulho começa de novo. Então, a gente já percebeu que podia ser o rolamento de roda. Aí a gente desmontou e é ele mesmo aqui ó. Tá vendo ó, ele já vem o cubo de roda completo ó, tá vendo? Ó o barulho ó. Então isso aqui já perdeu a lubrificação. Lembrando que aqui tem uma roda fônica, vamos dizer assim, onde faz a leitura do OBS. E esse modelo dela, dessa rave, às vezes tem jeito de pedir errado. Então presta atenção, aqui dentro ó, na 4x2, que é essa aqui 2013, são 26 estrias. E a 4x4 é igualzinho, só que são 30 estrias, viu pessoal? Então fica aí a dica. E não adianta trocar só o rolamento de roda dianteiro esquerdo não. Porque aqui é o caso, é o dianteiro esquerdo. Mas tem que trocar o par, viu pessoal? Porque logo, logo o dianteiro direito começa a ficar com inveja. Então troca os dois pra não ter problema, beleza?